Vamos lá para mais uma resenha no canal A empolgação dos fãs do Aurilau é evidente com a chegada de Neymar, e eles estão planejando uma apresentação grandiosa, digna de um espetáculo cinematográfico de abertura da Copa do Mundo. A chegada de Neymar está sendo cuidadosamente preparada para se tornar um momento histórico. O clube árabe contratou especialistas renomados em cerimoniais de aberturas de Copas do Mundo e Olimpíadas para criar a apresentação do talentoso jogador brasileiro. A produção contará com uma série de elementos, incluindo drones, música e outros artifícios, visando superar até mesmo a marcante apresentação de Cristiano Ronaldo à torcida fanática do Aurilau. Considerada a mais fervorosa da Arábia Saudita, está empenhada em fazer Neymar se sentir verdadeiramente acolhido e amado pelo clube. Eles estão determinados a transformar Neymar em um ídolo em questão de dois anos no clube, e já demonstram seu apoio comprando camisetas com o nome do jogador. A empolgação se estende além das fronteiras, com fãs árabes e do mundo inteiro exibindo orgulhosamente as camisetas de Neymar, um mosaico espetacular também está sendo preparado pela torcida, criando uma atmosfera verdadeiramente memorável para a apresentação. Todos os elementos estão se alinhando para que esta seja uma das mais belas e inesquecíveis apresentações da história do futebol. O Aurilau está se preparando para um momento que certamente ficará gravado na memória de todos os fãs do esporte. Já deixem suas opiniões nos comentários para mim, o que vocês acham realmente Neymar merece tudo isso? Acho que sim, o cara joga muito, né? Também deixe aquele like e se inscreva no canal, obrigado pela audiência. E já vamos deixar também para você outro vídeo na tela. Com outra notícia quentinha para vocês agradeço pela audiência e trarei qualquer novidade em primeira mão. Se quiserem entrar no grupo do WhatsApp para trocar uma ideia, vou deixar o link no primeiro comentário do vídeo para vocês um abraço do Robson.